Tenho ciúme do ar que gira e que respira o teu perfume. Tenho ciúme da luz que bebe os olhos de Hebe, o brando lume. Tenho ciúme desse retiro que ouve o suspiro do teu queixume. Tenho ciúme da flor, senhora, que em ti adora celeste nome. Tenho ciúme de quanto existe que me fez triste e me consome.